E vamos lá, jogar um jogo diferente hoje, tem uns jogos aí pra meio acabar, mas eu tô afim de jogar outro jogo hoje, não consigo jogar muito jogo por muito tempo, acabo me enjoando, tipo eu joguei o Horizon lá meio seguidão, eu tava meio enjoado de jogar quando tava acabando, então vamos lá de Katana Zero, ainda não sei como é que é esse jogo não. áudio Katana Zero, vamos lá, Zero Zero, também é Zero né, eu sou brasileiro, restam 10 dias, como assim restam 10 dias? Então, fale mais uma vez sobre homens mascarados. Entendo, vamos começar do começo. Ascii Soft Can Reeves? Que isso? Entendi nada. Não entendi nada. Estamos perdendo a nossa chance, você tem que ser muito ágil. Manda logo. Entendi. Use a pregonição para eliminar todos os seus caminhos. E lembre-se, não deixe testemunhas. E lembre-se, não deixe testemunhas. Cortou no meio. Tocando. Por isso que eu tirei um pouco do som. Tocando mor휘. Tocando morrer. Tocando morrer. E aí, vai. 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 Puta, puta, botão errado! Nossa, apertei o botão, mas não foi! Toma! Nossa, acertou o soco! Ah, perdi o botão errado! Vamos lá! Mantei os dois! Eu sei porque veio! Não vou te dar a satisfação de me matar! Vai se jogar! Você não é que eu estava esperando, eu estou surpreso que ainda há tempo! Mais de um! Você não sabe? Bom, não importa! Cometemos muitos erros na guerra! Eu lamento a dor que causei através de vocês! Adeus! Tá bom! Vamos te matar de um dia! Vamos lá! 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 Ah! Tem que lembrar o que eu falei! É verdade! Ele disse que era Shinju! Sacro! Os dois! Bem! Então tem sorte que a proibição de cosplay de baixa qualidade foi revogada no ano passado! Pode dizer sim! E aí cara! Beleza! Tenha um bom dia, Shinju! Mordor Hotel! Tchuuu! Missão concluída! Eu descanso! Precisa dar uma missão! Tchuuu! E aí! Olha pra onde é! Ah! Eles são terríveis! Eu moro no fim do corredor! Eu moro bem ao seu lado Ah, aquele chiqueiro Bom, então, são os vizinhos Bem, isso foi em diante Tchau, vizinho Festa, baladeira Mortuário Vou dormir já Chega pra dormir só Cara Era um cientista mesmo Mas ele veio pra me avisar de alguma coisa Restam oito dias Por favor, entre Pode sentar Voltou? Voltou no dia-noite Entendo, curte-me o que aconteceu nesse sonho Eu levo O cientista é morto Primeiro eu comecei a abrir o cinto Ah, entendo Eu não quero falar sobre isso Diz que o cientista falou com você Não sei o que ele gritou A espécie te alertando É, quem sabe Se um aviso para Sabe, os sonhos podem estar atrelados Ou seja, uma lembrança traumática anterior Sua lesão Lesão? É o traumatismo crânico quase fatal Que você sofreu durante a guerra E o deixou debilitado Desde então estamos trabalhando juntos Apesar de sua perda de memória e percepção distorcida do tempo Sua medalha de serviço é um lembrete de importantes sacrifícios E um elo crucial com seu passado A pessoa tem sido lenta Mas encorajadora Dica Como anda a sua vida Para conhecer alguém Ah, a pressa não esperava Quem é ela Só a criança São vizinhos Ah, eu acho que interceptei Esse esclarecedor Você conheceu uma criança Da zona 3? Que estranho Por que estranho? Bem, como você sabe A zona 3 Não é um lugar muito seguro Para a criança Entendo Muito bem Você colaborou muito hoje Só um momento Legalzinha essa arte Legalzinha a arte Que ele faz o negocinho Você soube muito produtivo Continuamos amanhã Ok Muito obrigado Tem mais uma coisa nova? Será aqui? Será? Será? Tem uma foto? Que isso? Você está procurando por algo específico? A sua cabeça Corta lá fora Né? Que porra é essa? 24 anos São DJ Electrohead DJ popular Zona 2 A área da classe média Não fale com ele Desclube do Neon Caralho Cadê meus inimigos? Eu não ouvi nada Tá, entendi Vai dançando Caralho Entendi Não posso matar ninguém Nossa Entendi a linha de tiro Que porra Que isso aqui Pra frente Isso aqui está falando Não posso abrir Está Estimulado Porto Então Você tem PPE Tchau, tchau. Por que você não devia estar aqui? Eu sei. Nossa, eu fui para cima. Tchau, tchau. 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 Ah, uma arma. Nossa, meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? Não esqueça que você é invencível quando enrola. Se tiver problemas para viver um bom plano de ação, lembre-se. Aqui? Isso aqui é rolar, entendeu? Nossa, tomei. Nossa, apertei o botão, mas onde eu não estou? Se fodei. Nossa, caí em cima do cara, mas não... Nossa, o cara me bateu. Como é que você vê ali para baixo vai ser foda, hein? Não, não posso parar o tempo, nem lembrar de parar o tempo. Não, não posso parar o tempo. Não, não posso parar o tempo. Não, não posso parar o tempo, mas não tô. Vamos ver aqui. Passar! Tomei o T-C voando, tomei o T-C no cu Morreu os dois Nossa senhora, como é que eu vou passar desse monte de gente? Caralho, muita gente Caralho, muita gente Ah, tinha um negócio ali em cima, eu não tinha visto Agora que eu vi Dá, me achar fácil, ele tava bastante Deu ficar tudo, tudo, no viado Nossa, vai ser Tentei pular ali pro negócio Caralho, estourei a porta Caralho, sou castro na cara Tomou 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 bonito Tomou que nem viu Putei Nossa, tem uma arma lá em cima Nem tinha visto aquela arma Caralho, errou todos os tiros É pra ter rolado já E grum E grum Nossa, não acredito que ele me matou Caralho, tomei no cu Nossa, não acredito que ele me matou Nossa, subi demais Não pode voltar Não pode voltar Foda Foda Foi Mário franzinho Mário franzinho, com certos Mários magrinhos Tomou uma decisão sobre a sua filiação Mário franzinho E agora Vocês vão Você tomou Tomou sua juba selvagem Penteado mais poderoso No entanto, sinto dizer que você não pode juntar a nossa Ah, cara Até você virar essa cerveja Cara, é muita gente Caralho, muita gente ali em cima Caralho Caralho Se fodeu Não fale com o Electrohead Por quê? Não ouse falar com o Electrohead Tá bom Vou falar com ele, tomei Ah, você Ah, ah, ah É real? Sim, estou aqui para te matar Merda, merda, merda Você é real Oh, cara Vamos manter a calma Eu devolvo tudo O que você está falando Se a parada Que eu encontrei era sua Meu Deus Eu posso devolver depois do show Por favor Não me machuque Digo que você achou Sua parada, cara As drogas Eu só Eu se meti uma vez Em uma festa Juro Foi insano Foi insano Parecia que o tempo Estava mais devagar Se repetindo Tenho visto muita coisa doida Eu devolvo tudo Fale onde está Você tem certeza que é real? Quero dizer ainda Está no meu depósito Eu não roubei nada, cara Eu comprei o depósito inteiro Em um leilão Disseram que o dono tinha morrido Fale o nome da droga Eu não sei o nome Estava Um frase sem rótulo Espera Você não sabe nem o nome Quem é você? Porra Meu Deus Alguém ajuda Nossa Daí é tiro Ali embaixo Eles não conseguem ouvir Mas conseguem ver bem Pelas costas Eles são um ninja das costas Olha isso O cara me viu Lá na puta Que pariu Nosso dor Isso é maluco E Da onde saiu aquele maluco ali? Ah, cê já tira pela parede! Cê errou a porrada, hein? Vem! Oof! Vai vir um plus costo Vai vir? Vai vir? Toma! Seus empregados estão satisfeitos com os resultados A equipe de limpeza está a caminho Recebe a sua próxima opção amanhã Estou investigando com meu amigo Diga olá Behemoth! Dei Behemoth! Beleza? Bruno! O que você está falando? Quem é o Leviathan? Não te ensinaram nada na escola Ele é o irmão mais velho do Behemoth O rei do mar! Olha só! O irmão só brilha quando o Leviathan está por perto Agora abre essa porta Ou ele vai acabar com você Ok, você pode entrar Ok Legal Eu te falei Que seria moleza Behemoth Que chiquei Não é a toa Que eu não queria que entrasse Aqui Segura o Behemoth Ele vai brilhar quando você estiver perto Ele não está brilhando já? De trás do sofá? Nada Debaixo do sofá? Achei o Leviathan Tá vendo? Eu não sabia Eu sabia que ele estava mesmo com você Olá, Leviathan! Olá, Behemoth! Isso parece muito assustador isso Você sabe que eu sou eu Que sou eu, né? Eles não podem falar É isso, sacanagem Fui entrar na brincadeira Deu uma patada Eu tenho que ir Você pode ficar com o Leviathan Por favor Por enquanto Mas se ele não for bonzinho Com ele Eu e o Behemoth Vamos acabar com você Tchau Notícia do dia Ah, não sei se eu tinha chance De não matar isso Clube nenhum Esconder eles Caralho 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 Resta uns sete dias Amém.